Bom, eu nem ia gravar esse vídeo, sabe? Mas algumas coisas que eu andei vendo e uns telefonemas que eu andei recebendo me fizeram ter vontade de gravar. Eu não tô entendendo por que essas coisas assim, dessas demonstrações de famílias de comerciais de margarina e ainda deixando o público assim como se fosse direcionada, sabe? Pra mim. Eu olho, não vou mentir que eu olho, stalkear é o que eu mais faço, stalkeio o Facebook de todo mundo. Como stalkeio o meu, né? Mas, assim, não tem necessidade de estar mostrando nada pra mim não, meu amor. Primeiro porque eu sei que essa felicidade não é real. Pra começar, porque eu não sei o que foi que ele disse a você quando ele chegou aí, mas ele foi embora da minha casa porque eu mandei. Eu mandei ele embora. Nove e meia da noite com a mochila nas costas de ônibus pro subúrbio. Sabe por quê? Porque eu gosto dele. Eu não vou negar não que eu não sou hipócrita, eu gosto muito dele. Mas eu não ia ficar com um homem que tem a mim e tem mais dez. porque eu tenho amor próprio, porque eu tenho personalidade forte e porque eu tenho um homem pra dar e vender assim que queira estar comigo, pra eu ficar com ele. Entendeu? Então, gostar é uma coisa que a gente gosta, sofre, 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 mas passa. Mas dignidade, se a gente perder, a gente não recupera mais. Então, gata, se você quer mandar um recado, se você quer pousar de família feliz, manda um recado pra menina aí da sua rua, Ivana, Itana, sei lá, o Luí aí que tem uma irmã, que aconteceu debaixo do teu nariz e você não viu, burra. Tem a mulher lá de Porto Seguro com quem ele tem um caso. Tem a outra com quem ele tava indo agora, em São Cristóvão, em Aracaju. É muita mulher. Ele não tinha só a mim e nem só a você. São muitas, meu amor. Então, eu sou a porque você menos tem que se preocupar, porque eu sou apaixonada por ele. Mas eu não quero ele de volta. Agora você pode ter certeza de uma coisa. Quando ele quis te expor no Facebook, botando minha foto, declarações de amor, sem se importar se sua família ia ver, se seus amigos iam ver, sem se importar com você, te humilhando na frente de todo mundo, ele fez. E pra seu governo, quem tirou todas as fotos e status de relacionamento e tudo mais do Facebook, não foi ele não, viu, gata? Fui eu. Eu que tirei. Porque ele saiu daqui igual um cachorro, caído da mudança, pedindo por tudo pra não terminar com ele. Então, existe sim um motivo por ele estar com você. Mas tenha certeza que não é por amor, não, viu? É um motivo que eu sei, que ele sabe e que talvez um dia você fique sabendo também. Mas não é por amor, não é por felicidade, não. Agora ele tá fazendo de tudo pra ganhar de novo sua confiança. Mas vai devagar, gata. Vai devagar, porque você já tomou uma rasteira no Facebook que ficou feio pra sua cara, pra você não tomar outra. Porque você fica aí falando de vitória. Que tipo de vitória é essa que você tá comemorando? Um homem que voltou pra casa porque eu escurracei da minha? É essa a vitória? Um homem que tá com você e tá com um monte de mulher, fazendo um grupo de risco por dentro de trâmite até uma doença. Um homem mentiroso demais da conta. Eu acho que eu gosto dele tanto, mas as mentiras dele passaram tanto do limite que eu tô tomando nojo. Mas assim, gata, eu já tive pena de você, já tive raiva. Hoje eu não sinto nada. Eu só sei que você deve mandar recado pra essas pessoas, entendeu, que ainda se envolvem com ele. E você pedir pra ele, pra ele me deixar em paz. Pra ele não ficar usando o WhatsApp dos outros pra entrar em contato comigo. Porque você é muita burra, porque eu tento te mostrar as coisas. E ou você apaga, ou ele apaga, que ele deixou assim. Eu não sei como é que funciona, não. Porque até meu WhatsApp eu já te passei pra você ouvir. Porque uma coisa é eu escrever, né, porque você pode pensar que eu tô fazendo uma vontade. Mas outra é você ler, você ouvir o que ele fala. Eu vou te mostrar só uma prévia, assim, assim. Pra você ver que eu não tô mentindo, deixa eu ver aqui. Olhe. Se você conhece a nós. Amor, só te peço uma coisa. Nós vamos dar uma chance ao nosso amor, ao nosso sentimento. Nós só precisamos disso. Nós só precisamos disso. De uma chance. Eu preciso que você dê uma chance pra mim, pro amor que eu sinto por você. A nossa felicidade. Vamos, vamos conversar, vamos resolver isso. Tá bom pra tu. Tá bom. Ou você quer mais. Porque eu só te peço uma coisa, mulher. Viva a sua vida, deixa eu viver a minha. Mande ele parar de botar postezinho público e depois ficar se desculpando. Entendeu? Dizendo que precisa fazer isso. Eu sei que ele precisa. Eu sei o motivo pelo qual ele tá aí. E ele não precisa ficar me explicando nada, não. Agora, viva a sua vida, que eu vivo a minha. Agora, cuidado. É um conselho que eu te dou de mulher pra mulher. Vá devagar. Porque a rasteira, quando vier, vai ser pior do que a primeira, viu?